Bom, o acidente vascular cerebral é a doença que mais mata, é a doença que mais interna passou a incidência de infarto do miocárdio, porque o infarto do miocárdio já tem uma cultura de décadas de tratamento emergencial. Hoje, é a doença neurológica que mais efeito econômico negativo tem, porque um terço dos pacientes sai com sequelas importantes que demandam a vida de uma outra pessoa, alguém da família ou um cuidador. Então, o impacto é mais de 30 bilhões de reais, é um efeito catastrófico, tanto para a família como para o indivíduo e para a sociedade em si. Então, é importante a gente considerar isso, reabilitação também é importante, porque consegue reengajar a pessoa para ela voltar a ser produtiva e, pelo menos, independente. É claro que existem casos em que não existe essa independência, mas a melhora de qualidade de vida é sempre muito satisfatória para todos nós. E é importante essa percepção do médico que assiste. Sempre quando for liberar o paciente depois do acidente vascular, lembrar que ele tem uma vida diferente depois e que ele precisa ser reabilitado. Então, com o advento agora dos trombolíticos, da trombectomia, com tudo isso, a gente está salvando muito mais vidas, está salvando mais tecido cerebral, deixando as pessoas melhores, mas ainda tem aqueles que sobreviveram, que teriam morrido se a gente não tivesse feito nada, mas que vão sair com sequelas importantes. E a gente precisa reengajar essas pessoas na sociedade. Então, isso é fundamental.